Salve, salve galera do meu canal, tudo bom com vocês? Espero que sim Hoje a gente tá gravando um vídeo pra vocês com... De free-fire pro meu canal Então é isso Eu não tava postando um vídeo Porque não era Então é isso Calma aí Vamos gravar um vídeo aqui Uma partida só Fazia 3, 4, 5, 6 Já tem diamante 1 na nova temporada Já peguei mestre Já com 2x mesmo, tá o mesmo Não dá pra comprar 2x Vamos só tentar Pra ver se... Ram, 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 Ram Vou comprar mais diamantes Para mudar o nome da minha guilda Tá aí galera, ó Quem quiser entrar na minha guilda Tá aí Tem vagas abertas Meu amigo, né, tá na minha guilda também No Bichadero G Faz tempo que eu me trago Ele Tem mais aqui Pra não jogar Mas... Esse dia eu narramos Nós vamos jogar Vou gravar pra vocês Então sem enrolação Vamos logo lá, né Vamos correr do mortal Olha só Meu Deus, o amor Vamos lá Vamos tentar pegar aquele escorralá verde lá, aquele escorralá verde lá, aquelas coisas. Vamos tentar pegar aquele escorralá verde lá, aquele escorralá verde lá, aquele escorralá verde lá, aquele escorralá verde lá. Vamos tentar pegar aquele escorralá verde lá. Vamos tentar pegar o escorralá verde lá no escorralá verde lá. Vamos tentar pegar aquele 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 escorral nesses carros. deixa que não usar um episódio da toca pra pegar o speed já engasou com dois carros ai que perdoe parece muito é uma bomba muito cuidar daquela spray vou ficar aqui que é uma pequenicazinha opa a gente joga aqui já mata capa capa hempada usap edicado com tudo que já Galera, por favor, deixem o like Que vocês não estão deixando o like E se inscreve no canal 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 E se inscreve no canal